Começando mais um videozão aqui galera, e o seguinte, hoje a gente tá indo ali na Expresso Vire à direita na rua Desembargador Westphalen Opa, aí ó, vocês já vão ficando por dentro do endereço, onde que é E o seguinte, faz horas que ele me chama pra ir lá, tá na Expresso 89 E hoje, já tô atrasado, ele fecha lá 3 E o seguinte, vamos lá gravar um conteúdo top pra vocês Ele trabalha com bastante carro antigo lá, faz pintura, faz... Eu vou explicar durante o vídeo, hein, nossa Eu acho que caiu o escapamento do voo, hein Parece não, ele caiu, velho Puta merda, vou parar pra ver, pera lá Vê galera, parece que caiu o escapamento do voo, velho Nossa, cara, quebrou, velho É pra ser aqui, cara Vamos ver aí, vamos ver, vamos ver Seu destino está à direita Ué Aqui, ó Já me localizei aqui, jovens Seu destino está à esquerda Esquerda Aí, ó, low clássicos Aí é top, hein Aí o escap chegou em pira até, cara Quebrou bem aqui, ó Essa perninha dele aí, ó Tentar soltar ele e só... Tô que embora, cara Soltar essa abraçadeira e tirar pra trás Olha aí, jovens Já cheguei dando prejuízo pro caboclo aqui, ó Escapou o mangote De novo Vou ter que resolver esse BO aqui Tive o escapamento Fala aí, jovens Se apresenta Cássio, galera, beleza? Ó o Cássio Já fizemos uma revisão aí Que BO, galera Você viu só O carro vem assim mesmo, né? Não tem o que fazer, né? Mão suja direto e assim vai Jovem Você está apertado Já até falei no começo do vídeo Que era pra mim estar aqui no máximo até 3 e meia Já é 4 horas, né? Então... Pra não perder a viagem É, olha aí, galera Se liga Esse aqui acho que todo mundo conhece, né? Quem gosta do Volkswagen Todo mundo sabe Que carro é esse aqui, né? Nossa Olha isso aí Animal, né, cara? Animal, cara Olha o pofre Nossa Fica até meio sem palavra Com o negócio, né? Galera, eu vi esse carro aqui Eu não sei em qual ano Não vou lembrar de cabeça agora Que ele ganhou o VVT Ele foi um do... Não sei em que categoria Que ele ganhou O prêmio lá do... Ó, tem até adesivinha aqui, ó Do VVT, ó Ó, 2019, cara 2019 Esse carro ganhou Olha o evento lá Animal, cara Esse carro tem uma história bem... Bem top, né, Cássio? Porra, senhor Pra nós é o passado mais bonito do Brasil, mano Não tem, né? Com certeza Não, o negócio é diferente demais, cara Diferente demais, cara Olha isso aí Jovem, nós não falamos nada da loja Como que você chama aqui? Esse low clássico Low clássico Esse aí é os carros que a gente tem pra venda Alguns de consignação, né? E o que mais a gente gosta é o Passat, né? Os quadradinhos, tem bastante Olha aí, galera Se liga Esse aqui Farol de... De jipe? Olha isso aí Top, cara Trocou as rodas? Colocou as weld Esse carro não tinha as... Não sei se as Magna Ou as rodas pretas, né? Acho que eu já vi foto dele já Nossa Aqui tem um Voyaginho também 8,6 Olha isso aí, cara Caramba, cara E a maioria dos carros que estão aqui São tudo pra venda Venda Alguns são nossos E o resto é pra venda Esses aqui, uns a gente tá montando, né? Aham Alguns ficam na parte do processo aí, né? Rebaixar a roda Preparar a interna Tem dica E vocês compram um carro também, Antigo? Exemplar Eu quero deixar o Gol aqui Negociamos um valor Bastante Já era Comprou bastante Do Brasil inteiro Caramba, olha aí, galera Entra em contato aí Você tem um carro no padrão, né? Um carro top Tem que ser no padrão, né? Conservado Íntegro Que top, cara Olha isso aqui Nossa Isso aqui é dispensão ar? Não, isso aí é fixa Fixa? Olha, então Nossa Olha o Passatinho Pô, entra, galera Cara, olha essa interna E o Curte, esse tecido, hein? Plantão, quatro bolas E olha o painel Achar um Passat hoje Sem trincado no painel Também é coisa Raríssima, né? É, né? Vai nos MS, sabe? É, né? Ele vai Impossível Impossível não tá trincado o painel, né? Só se o cara reformou, né? Olha um Esse aqui se é HT Não precisa nem dizer nada Pela cor dele E a cor dos bancos Não precisa dizer nada, né? Olha o golzinho Fácil, né, galera? Isso aqui é Uma vez na vida Eu tô na morte Se encontrar um gol assim É difícil, cara E aqui GTI Amarelo Sunny É isso aí? Quase Olha aí, galera Pra que isso, né? É, pra que isso, né? Eu não vou nem falar nada de gomão Porque vocês já sabem a minha opinião, né? Você é louco, cara Não tem, né? 4,9, cara Você é louco, cara Fulltech e tudo mais Isso aqui 4,50 Câmbio Embreagem de disco Tudo forjado Aí tem Você sabe a cavalaria ou não? Ah, cara Bem certo Não Imagina, cara Nossa, olha aí, cara Dava pra ele aumentar A pressão e tal E dava longe ainda Até como eu tava nas 18 e tal Ah, e também não é De certo não é a proposta do carro também Digamos assim Ser o mais forte também, né? Nossa Da hora, cara Pô, e esse amarelo é diferenciado, né? É difícil de ver Eu escutei um papo uma vez Que o amarelo era um dos mais difíceis e tal Mas é, mas é o mais difícil É o mais difícil o amarelo? É o mais difícil o mais caro Olha aí, cara Os vermelhos também são bem valorizados, né? Os vermelhos? E o branco pérola também É uma cor também diferente, né? É raríssimo, né? Quem tem? Raríssimo Nossa Ó, com o Boss aí Que tal, cara Tem um Trabalha com um carro mais novo também? Também Esse aí é consignação também Consignação Top, Paulinho Olha o Palão Diplomata Vocês curtem o GM também É Olha que verde bonito, cara Agora cada vez mais assim tá parecendo É Tem dois lá na oficina Nossa, só o motorzão, cara? Você é louco? Nossa, aqui Aí tem pressão, né, jovem? Aí é o negócio Aí já muda a história, né? Que tal? Olha aí, cara Tem uma diversidade de carro, né? Você vê tem um Opala Já Louco, cara Poxa, cara Olha aí Foi o primeiro carro do meu pai Um 147, cara Que da hora o tamanho, cara Legal pra caramba, né? Olha aí, ó Puminha Conversível Baixa Baixinha Nossa, da hora, cara Você não é isso Desse carro Eu com essa minha altura Que você já Já desuziu, né? Olha aí Outra raridade aí Nossa, essa aqui Tá um brinco, né? Caramba, cara Nossa, é 10, galera? Nossa Ai, 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 cara Passa financiamento aí ou não? Passa Olha só É hoje mesmo que nós vamos sair Puxando mais um Olha isso aqui, cara Bom cara, briga com a mulher Dá pra dormir aqui dentro mesmo, né? Dá pra dormir É Outro passatinho aqui também, né? É que de certo É muito carro pra vocês cuidarem também, né? É coisa pra cacete Nossa De certo Tem que funcionar todos os carros Daí Às vezes vem gente ver É carro, velho Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? Nossa Agora aqui Caramba, cara É exatamente o que eu ia falar E outra coisa também Posso estar falando besteira Mas O 16 válvula É que tem a bolha no capô, certo? É Não sei se é todo GTI Que tem essa bolha no capô, hein? Caramba, cara Olha isso aí, galera Que top, cara Ei, não sei se você Viu aquela saveira Que eu postei esses dias no Instagram A 16 válvula, a bolinha Não Então E eu tava reparando Não sei se todo mundo sabe disso aqui, ó Tava reparando, não O cara comentou O GTI, né? Ele tem esse detalhezinho no retrovisor, ó Tipo um corta-vento Pode ver que o Gol Bola É só liso aqui, né? É, né? Olha isso aí, galera Top demais, cara E esse aqui tá pra venda ou não? Tá venda Pra venda também? É, o que tá pra venda Caramba, cara Nossa, sensacional o carro, cara Vermelho Eu acho que é Eu acho que é isso aí, né? Aham Esse aqui é turbão também É o voyaginho Boa, esse aqui é fogueta Pelo jeito, hein? Intercooler e tudo mais, cara Porra, Buster CV, cara Esse aqui deve ser um fogueta Nas, hein, cara? Você é louco, cara Ó, essa paratinha aqui não era do Bruno Garcia, né? É Essa mesmo? Aham Olha aí, cara Ó, essas rodas é muito louca, né? Olha isso aí, galera Caramba, cara É, e eu conheço um jogo dessa roda Mas não lembro de ser tão larga desse jeito, cara Pois é, mas ela parece ter mais borda do que tem A gente sabe que tem a Wolfsburg, né? Essa versão Mas parece que tem outro jogo de roda nessa mesma pegada, cara Não, é igual a Lota Wolfsburg Ah Ela tem borda e os parafusos ali Verdade, cara Diferente, né? Nossa Ó, os GM aqui de novo Ó o Monzão aí também O Monzão, o Monzão aí é lindo Difícil o cara entrar no barracão aqui e não gostar de nenhum carro, né? Puta, velho Tem todos os gostos Tem tudo, né? Não, animal, cara Animal Placa preta aqui, o Cadete Nossa, esse é lindo Teto Nossa Teto com anel E tá aqui um carro que ninguém dava nada até um tempo atrás, né? Dava nada E agora tá valendo tudo Você vê, né? Nossa Outro Voyagin também Esse aqui Sport? É Também é uma versão meio difícil, né? Olha, esse aí Perguntei Meio Meio por cima aí Claro que se for contar cada detalhe de todos os carros aí A gente acha que passa o dia inteiro, né? Nada Não, mas animal Ei, eu não sei bem certo o endereço aqui Mas quer deixar o endereço, o Instagram pra galera começar a seguir lá E se quiser vir aqui também conhecer Shopping Cidade Shopping Cidade Shopping Cidade é pertinho, do ladinho aqui Palavote, linha verde Linha verde tá aqui, galera Shopping Cidade fica aqui Pertinho, pertinho, pertinho E pau na máquina, né? É isso aí, ó Esquecemos de falar disso aqui também, ó Ah, isso aqui é um GSI, né? GSI consignação também Chegou aí Ah, e vocês fazem consignação também, né? Verdade, verdade Tem mais essa aí, galera E envia carro pro Brasil inteiro Brasil inteiro, toda semana Caramba, cara, olha aí Show de bola Show de bola Pô, se você quiser vir conhecer a loja também Tem um espaço aqui bacana também, né? Trocar uma ideia É isso aí, galera Top demais Fechou então, Cássio? Valeu Obrigado, irmão Desculpa o atraso Isso é normal Quem me conhece sabe que eu sou cheio de atrasado nos lugares Vamos vir qualquer dia com mais tempo Também vamos conhecer a Expresso lá também Claro, tá aberto lá também Filmar as joias lá Animal, cara Então fechou Tamo junto Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando o dedo no like Não esquece de se inscrever no canal E bora pro próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau